A torcida do Timão sabe, Corinthians não vive de títulos, vive de Corinthians. Por isso, desde 2012, nosso time não tem mais estrelas na camisa. E apesar de não termos mais estrelas, sabemos que nossos títulos jamais serão esquecidos. Mas existe uma história que deve ser lembrada. Uma história que também é representada por uma estrela. A estrela do Holocausto. Por isso, na semana em que aconteceu a conhecida Noite dos Cristais, que marcou o início da perseguição oficial dos nazistas aos judeus, o Corinthians volta a entrar em campo com uma estrela na camisa. Como homenagem e lembrança que em nenhum momento podemos esquecer essa história. Porque esse é o único jeito para que ela jamais se repita. Uma estrela para não esquecer.